E aí pessoal, World App Zero na área novamente, beleza galera? Seguinte, aqui voltando com Assassin's Creed Identity, essa série aqui que promete. Nós já estamos aqui no nível 4 e vamos fazer a missão Requiem de um Assassino. Acho que é assim que se pronuncia. Bom, objetivo principal, recupere o conteúdo do baú e mate os agentes do Borgia. Depois fuja da área, mate todos os lobos espreitando pela área. Essa daí é a missão secundária. E dica, use o ambiente a seu favor. As ruínas são um lugar perfeito para se esconder e fazer uma emboscada. Beleza, vamos dar um continuar. Bom, a sinopse aqui da missão. 4 assassinos receberam a tarefa de recuperar um baú importante das catacumbas de Roma. Ao retornar ao esconderijo, sofreram uma emboscada e foram mortos por um grupo de agentes dos Borgia. Um dos assassinos residentes de Roma tomou para si a vingança. Vamos dar o play. Roma, delícia, da hora aí. Da hora, brode. Os agentes estão em algum lugar dentro das ruínas do Fórum Romano. Mantenha-se discreto até encontrá-los. Área restrita. Os caras estão pedindo descrição, então... Vamos ser discretos. Vamos ser bastante discretos. Eu posso ir aqui por trás. Fugindo dos guardas. Esse daqui... Vou esperar ele moscar. E já era. Tu foi. Cai não, cai não. Fica de pé, fica de boa. Aí aqui eu já posso... Já posso aproveitar um pouco mais. Tem dois guardas aqui em cima. Senhor amado, o que eu faço? Pediram para manter descrição. Deixa eu estudar um pouco a área aqui. Toda calma. Nessas horas. Eles foram para lá, beleza. Volta não, volta não. Ai meu Deus, estão voltando. Tá, beleza. Nossa senhora, como... Não ser visto aqui. Que tarefa difícil. Que tarefa difícil. Vou ter que ir por cima. Espero que não me vejam. Bom. Posso esperar esses capachos voltarem. E aí a gente vai ali por trás, galera. Isso mesmo que a gente vai fazer. Espero que eles não estejam me vendo. Né? Tá um pouco de neblina e tal. Custar nada tentar, né? Opa, chegamos ao local afastado. Há muitos soldados do Borgia ao redor das ruínas. Encontre os agentes. Sim, faremos isso. Sim, faremos isso. Da melhor maneira possível. Agora vamos... Encontrei os agentes. Use. Um dos agentes disse que os pertences estavam guardados em um pequeno baú. Encontre e saquei o baú. Essa foi a missão fácil. Porque o baú está bem aqui. E vamos saquear aqui de boazinha. Ninguém está vendo. Beleza. Vamos à caça. Ah, eles estão em lugares diferentes. Entendi. Só que está bem arriscado isso daqui, galera. Bom. Um. Achei. Puta merda. Mas aqueles dois guardas não apareceram, né? Caramba. Vocês são fogo, mano. Estava... Estava... Vilão até agora. Beleza. Matei. Tá. Agora eu tenho que matar. Como assim os guardas estão em alerta? Tem ninguém alerta, moleque. O que eu terei que fazer? Aqui eles não conseguem... Ele não consegue subir. Estão bem alertas, hein? Então, ó. Nossa. Fudidamente alertas. Eu estou anônimo. Ai, meu Deus. Que burro, cara. Como você é burro. Eu estou anônimo. Pretendo continuar. Anônimo aqui. Sem fazer alarde. Sem fazer alarde. Vamos por aqui. Cara. O bom de Assassin's Creed. Que você tem que ser o mais furtivo possível. Opa. Aqui, ó. Já vamos bolar um planinho aqui. Para pegar esse. Primeiro eu quero fugir desses guardas. Vou até correr. Para... Beleza. Quero... Não, não pula. Não pula, maluco. Quem disse que você... Cara, como você é burro. Deixa eu me esconder aqui. Ah, você veio no momento certo, hein? Vem cá. Opa. Sumiu. Sumiu, carinha. Isso é o Mr. M. Você... Evaporou. Agora aqui, de novo. Mais pura calma. Merda, mano. Não acredito que... Eu... E... 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 Caramba. Não tem um alerta a nada. Não tem um alerta a nada. Deixa eu ficar anônimo aqui para... Opa. Olha só. Fiquei anônimo. Ninguém mais lembra do meu rosto. Simplesmente porque eu me escondi... No mato. Simplesmente porque eu me escondi no mato. Agora aqui... Muito fácil. Muito fácil. Vamos... Fugir aqui, galera. Para completar o desafio e... Desafio completo. É isso aí. Se você está gostando da série... Já vai deixando aquele like maroto. Como você sabe, né? E se você não é inscrito... Se inscreva aqui no canal... Para acompanhar... Todos os... Vídeos. O assassino se vingou... Pelos seus irmãos... E recuperou o baú. O baú. Ao devolvê-lo para... Machiavelli... Eles abriram e encontraram... As plantas originais... Da lâmina oculta. E um protótipo... Pavoroso... Deu uma versão... Modificada. E... 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 O que é isso?